Olá pessoal hoje eu vou mostrar para vocês o vídeo da primeira charruinha que eu aprendi fazer há muitos anos atrás quando trabalhava lá no Pará nas fazendas trabalhava no estradão primeiro aprendi o cinquinha depois foi essa a primeira charrua que eu aprendi a fazer eu vou mostrar para vocês na cama do botão pluma ou da charrua do PI então vamos começar ela aqui assim vamos começar ela como se estivesse fazendo aqui ó o botão pluma coloquei o tento aqui vou dar uma volta e vou passar aqui ó em cima de um embaixo de um já dei uma volta completa eu vou fazer ela na na cama do botão pluma mas você pode fazer ela o tamanho que você quiser e mandar um abraço né para o nosso amigo Washington Ferreira da cidade Goianguira né um celeiro de primeira que tá sempre acompanhando o nosso trabalho um abraço aí amigo Washington fiz essa passada aqui ó vou voltar ele aqui ó por trás desse tento aqui ó desta forma dando a volta por trás aqui e entrando aqui ó junto com a ponta direita da ponta ó passei aqui ó vou girar ele e vou passar ele aqui em cima desse fio e entrar no meio aqui ó e aí eu passei no meio lá aí vou passar em cima desse aqui ó e em baixo daquilo que tá lá no meio lembrei dessa charruinha eu vou passar para os amigos e passamos aqui em cima do x né chegamos aqui ó vamos passar em cima de um embaixo de um voltando para o outro lado passamos novamente em cima de um e aqui já está a cama da charruinha simples né que eu chamo e para para fazer a cama agora do botão pluma a gente vai seguir a ponta de novo ó aumentando essa cama passando aqui ó por cima de um e por baixo de um desta forma novamente aqui ó por cima de um por baixo de uma ponta acompanhando a ponta aqui pela ponta direita nessa ponta que a gente começou e chegando aqui ó igual na primeira parte da cama de passar em cima do x e entrar aqui ó embaixo de um passando em cima de dois e em baixo de um aqui ó desta forma a gente vai voltar ali naquilo que tá escondido ó e aí passamos vamos passar novamente aqui ó e em cima de um e em baixo de um passamos ó e aqui agora ficaram dois tentos junto a gente vai passar em cima de um em baixo de um descobri em cima de dois só a gente passa em cima do x aqui ó e e entra em baixo do próximo desta forma deixa o espaço em que a gente vai voltar aqui aqui ó tem dois juntos mas tem um lá por baixo a hora que a gente passou em cima do x ele ficou lá embaixo vamos descobrir ele e vamos descobrir ele e passar em cima de um e em baixo de um desta forma ó aqui embaixo do x também vai ter um tenta a gente vai ter que descobrir ele ó pra passar aqui ó em cima de um e em baixo de um aqui ó tô fazendo ela meio folgada pessoal pra facilitar as passadas pra gente mas você pode fazer ela um pouquinho mais justa e pra continuar a gente vai separar os tentos aqui agora ó vai passar aqui ó tem um lá embaixo aqui em cima vai passar por cima de um por baixo de um esse aqui eu tô indo um pouquinho mais rápido pessoal porque a gente já tem a tupi no canal tem a canela de emas né tem tem tudo no canal é só o amigo procurar lá e mais uma vez aqui ó por cima de um por baixo de um por baixo de um é que como eu vou mostrar lá pra vocês no na cama do botão pluma vou dar uma ajustada nela eu vou fazer só desse tamanho aqui está a cama do do nosso botão pluma mas e você pode aumentar ela só aqui ó faz ela mais folgada se você quiser fazer mais ela maior do que a gente vai mostrar aqui que é na cama do botão pluma que que você faz você nós fizemos aqui duas camas né a primeira parte a segunda você pode fazer mais uma mais outra aí você que determina o tamanho dela e a vantagem dessa primeira charruinha aqui pessoal aqui ela não tem tantas passadas agora que é mais duas voltas a gente finaliza ela e ela serve também para camas para outras charruas viu que você quer maior então para continuar a gente vai continuar assim ó vai seguir a ponta aqui com as mesmas passadas dela ó vai passar ó em cima de um embaixo de um a gente tá fazendo ela bem mais folgada aí vai repetir aqui ó vai repetindo acompanha a ponta ó pela direita dela em cima de um embaixo de um vai deixando um tento do lado do outro e mais uma vez aqui ó em cima de um e embaixo de um e embaixo de um aqui ó passamos aqui mais uma vez em cima de um embaixo de um até sair para fora lá ó a gente vem no x novamente aqui ó e passa em cima do x o x entrando em baixo de um e e deixa aqui que ele vai voltar ali naquele escondidinho ali ó deixa um espacinho e vai voltar aqui ó e vamos seguir esse ponto esse tento agora também até é sair do outro lado é seguindo ele se você for fazer ela desse tamanho desse jeito se você for aumentar também ó e vamos passar mais uma vez aqui agora ó em cima de um e embaixo de um e e ela tem poucas passadas e agora pessoal para ela ficar desse jeito aqui ó lembrando que você pode fazer ela maior eu só dei uma passada fazendo uma dupla né o resto tudo sem dupla e para a gente finalizar ela pessoal é só dividir as duplinhas agora ó a gente vai passar aqui ó por cima de dois e por baixo de um que tá ali no meio da duplinha ó então vamos lá né por cima de dois por baixo de um essa foi a primeira charroinha que eu aprendi fazer há muito tempo atrás nessa época lá pessoal a gente fazia as tranças mas nem sabe o nome já tinha desmanchado tranças antigas e fazendo novamente por isso eu não sei o nome dessa aqui vou passar mais uma vez em cima de um embaixo de um que tá aqui na frente ó eu tô fazendo ela pequena mas você pode fazer o tamanho que você quiser passando mais uma vez em cima de um embaixo de um vou puxar aqui pra ele vai voltar aqui ó e mais uma vez aqui ó em cima de um embaixo de um que tá lá escondido ó ele dobrou aqui vou desdobrar ele pra ficar um um trabalho mais bonitinho ó é porque eu fiz ela meio folgada o tento é muito fino depois que ele dobra pra voltar dá trabalho então vamos passar aqui ó mais uma vez por cima de um por baixo de um desta forma e vamos sair pra fora aqui por cima de um e voltar por baixo de um aqui ó aí vamos continuando lembrando que você pode fazer o tamanho que você quiser ó por cima de um por baixo de um que tá lá escondidinho a gente fez uma passada fazendo duplia pessoal agora é só ir separando ó sempre por cima de um e e por baixo de um ó vamos aqui mais uma vez ó por cima de um por baixo de um que tá lá escondidinho ó a gente entra no meio da duplinha aqui e passa e e vamos pra mais uma passada aqui ó por cima de um por baixo de um que tá escondidinho lá ó não tem segredo é só dividir passando por cima de um por baixo de um como eu fiz ela muito folgada pra facilitar as passadas agora ela vai precisar de ajuste mas e aqui está feita a nossa a primeira charruinha que eu aprendi a fazer e pra arrematar ela você passa aqui ó por cima da ponta passa duas vezes que é pra pra não soltar né ó passei um em cima da ponta e vou passar aqui mais uma vez ó deixo ela bem em cima pra não ficar aparecendo dois tentos então tá aqui pessoal a primeira charruinha que eu aprendi a fazer depois hoje resolvi mostrar pra vocês como eu fiz ela folgada agora ela precisa de ajuste pra ela ficar desse jeito aqui ó e espero que os amigos tenham gostado né e que compartilhe né que deixe o seu like aí e que se inscrevam no canal então esse é o vídeo da primeira charruinha que eu aprendi a fazer só porque ela vai precisar de ajustes ó porque eu fiz ela bem folgada pra facilitar as passadas eu fiz aqui na cama do botão pluma mas você pode fazer ela maior viu aqui também você podia continuar ela ó é não tem fim e até o próximo vídeo pessoal tchau 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 tchau